A polícia civil, sob a coordenação da delegada da mulher de Pato Branco, Franciela Alberton, contou com o auxílio da DENARC para prender este homem acusado de praticar estupro no bairro São Cristóvão às seis horas da manhã do domingo, dia 10 de novembro. Ele teve acesso à casa por uma das janelas, que ele conseguiu abrir, surpreendeu a vítima ainda no quarto, demais pessoas que estavam na casa dormiam em outros quartos. Com o uso de uma tesoura de cortar grama, ele a obrigou a entregar tudo o que ela tinha de valor e, após subtrair essa quantia em dinheiro, ele, com medo de que ela fosse fazer algum barulho, fosse acordar os demais moradores, obrigou a que com ele fosse até os fundos, onde há um matagal no lote dos fundos da casa, e lá ele a obrigou, ele praticou estupro, mantendo conjunção carnal com ela, mediante emprego de violência, inclusive causando lesões na vítima, que foram constatados em exame pericial. Perdurou por algum tempo esse abuso sexual, até que a vítima conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga, e então ele, assustado, também fugiu. Ela conseguiu pedir socorro e foi, então, socorrida. Após investigações, a delegada pediu a prisão preventiva do acusado. Assim que soubemos desse caso, diante da gravidade, foi dada prioridade e, com a identificação dele, foi possível efetuar o reconhecimento pela vítima, que confirmou a identidade. Esse autor já tem diversas passagens pela polícia, já está condenado por outros três crimes de roubo e responde por um crime de estupro praticado com a mesma forma de agir na cidade de São José dos Pinhais. Com tais elementos de informação, foi, então, representado pela prisão preventiva, que foi imediatamente concedida pelo juiz de direito e ele foi preso nessa tarde. A delegada também chama a atenção para medidas simples de segurança que podem ser adotadas pelas famílias e que podem evitar casos como o que foi registrado no bairro São Cristóvão. Essa janela acabou que ela não estava totalmente fechada. Tomar cuidado com as portas, as janelas. A gente vive numa cidade tranquila e ainda temos essa sensação de segurança. Mas é importante que a gente tome alguns cuidados básicos, como checar se a casa está toda fechada, especialmente em momentos que estamos dormindo.